Te entardeceu Me chama de amor Te em vez de céu Te deram mar de ilusão Me chama Me chama De amor Eu irei perdoar Porque Igual ao vento A gente fica Só se mal Se conduz Te entardeceu E a luz morreu No teu sol Me chama Me chama De amor Te em vez de céu Te deram mar de ilusão Me chama Me chama Me chama De amor Eu irei perdoar Porque Porque Igual ao vento A gente fica Só se mal Se conduz E a luz Com a luz Ó 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 A CIDADE NO BRASIL